A gente mente em Série A, Série B, enfim, é um time muito cascudo, né? Isso que vem pro ataque é o Rio Branco. Aí o João Douglas, dentro da área, sai o margador, cruzamento no segundo pau! Gol! É do Rio Branco, Nebinha! Aos dois minutos do primeiro tempo, abre o placar, equipe capa preta, faz a festa do torcedor! O Rio Branco está na frente da jogada, pelo lado direito do João Douglas, acreditou, saiu da marcação, cruzou no segundo pau! O Nebinha, sem marcação, na pequena área, manda pro fundo do gol, abre o placar! É do Rio Branco! Onde é?